Minha amiga, meu amigo, hoje eu vou mostrar pra vocês a principal fragilidade dos canivetes Victorinox na minha visão. Na prática, mostrando os saca-rolhas. Eu já fiz críticas a algumas ferramentas da Victorinox, os fãs aí acham ruim muitas vezes, dizem que não é assim. Bom, eu, antes deixa eu apresentar pra vocês as nossas bainhas, ó. Essa bainha é específica da FNCouro, nosso Instagram. Vai lá, conhece nosso Instagram, passador de cinto, 100% couro, bem moderninha. Essa é com acessóriozinho pra lanterna. Tem ela também sem o acessório, tá? Tem vários modelos de bainhas, claro. Vários não, alguns modelos de bainha. Por exemplo, esse é outro modelo que tem também. Esse não tem passador de cinto, esse é mais um envelope pra você proteger seu canivete. Aqui comporta bem os 84 e 91 milímetros e até duas camadas. A outra pega os canivetes de três camadas. Enfim, deixa eu falar um pouquinho e mostrar pra vocês o seguinte. E aí vocês vão ver o vídeo em seguida na prática, tá? Olha só. Percebam que o meu saca-rolhas, ele não encaixa bem aqui, ó. Ele não entra bem no local dele aqui, tá? Deixa eu tirar aqui a chavinha de fenda. Perceba. Fica faltando um pedacinho pra ele encaixar, ó. O novo ele é encaixado aqui. Ele fica desse jeito. Esse está assim. E estava mais. Estava mais. Agora eu vou explicar pra vocês o que acontece comigo. É uma das críticas que eu faço. Eu não aceito. Isso é um canivete caro. Se eu tivesse usado esse saca-rolhas pra meter alguma coisa em cima, pra fazer outra coisa, tudo bem. Olha, não é o que a ferramenta se destina. Não, eu só uso esse saca-rolhas pra abrir rolhas. Abrir vinho. Tirar rolhas de garrafa de vinho. Agora eu tenho um jeito de abrir. Ferramenta pra mim é pra ajudar a gente. Pra que serve uma ferramenta? Pra diminuir o nosso esforço ao fazer uma atividade. As ferramentas existem pra isso. Correto? Porque uma saca-rolha de um vinho, eu posso abrir com uma lâmina. Se eu não tiver outra opção, uma lâmina pequena dessa, eu vou furando, catucando, catucando, ela cai dentro do vinho, os pedaços, eu vou tirando de pedaço e ela vai abrir. Mas não, eu tenho um saca-rolhas. E não posso aceitar entender, é a minha visão, gente. Por favor, antagonize, não tem problema nenhum. Você pode pensar diferente. Não posso aceitar que uma ferramenta suíça, cara, se danifique na primeira vez que você abre um vinho. Seu canivete novo, se você me der pra eu abrir um vinho, na primeira vez abrindo do jeito que eu abro, ela vai ficar torta, ela vai ficar empenada, vai danificar. Inclusive esse já foi pra Vitorinox, já ajeitaram e já voltou a ficar assim. Na primeira, eu já nem ligo mais. Eu já deixo assim, já nem me importo mais. Não para de abrir o vinho. Eu já nem me importo mais porque não adianta. Não adianta. Tem essa fragilidade. O que fazer pra isso não acontecer? Não sei, abrir de outro jeito. Eu não sei abrir de outro jeito, só sei abrir desse jeito. Vejam o vídeo aí e depois comente aqui, dê o seu joinha, diga que não gostou, comente, faça seu comentário. Pra mim é uma fragilidade da Vitorinox. Roda, vai! Então, deixa eu mostrar então pra vocês como é essa questão do saca-rolhas, dessa crítica que eu faço ao saca-rolhas, que tá sempre meio empenado. Deixa eu mostrar aqui, ó. Perceba que ele tá um pouco empenado, ele não encaixa bem. Isso acontece em todos os Vitorinox. É uma fragilidade dele. E o que aí muita gente pode dizer, pô, mas isso não é pra você... Acontece isso abrindo o vinho, não é fazendo outra coisa. Já tirei a chavinha de fenda e vou mostrar pra vocês. Aqui tá o vinho. Aliás, um brinde aí pra vocês. Esse a gente vai tomar agora. Eu às vezes não tiro nem esse lacrezinho, tá? Eu às vezes nem tiro esse lacrezinho, deixa eu ver. Eu vou tirar agora, mas às vezes eu nem tiro. Já meto o saca-rolha de vez. Vamos tirar esse lacrezinho. Pronto. Tirei. E agora veja por que acontece isso. E, infelizmente, eu não sei abrir de outro jeito, tá, gente? Aprendi assim e assim. Tem gente que diz que nunca usa isso aqui. Sacarrolhas pra gente aqui é muito útil porque... Eu e minha companheira, a gente gosta muito de vinho. Então, ó. Coloquei o saca-rolhas. O que acontece? E aí o pessoal diz, não é pra fazer isso. Bom, eu acho que não era pra acontecer esse empenar. Abrindo o vinho, que é o que ele se destina. Então, o que é que eu faço? Mostra aqui, ó. Quando eu meto o saca-rolha, tem gente que já puxa. É quase impossível puxar isso assim. Se a gente coloca no meio das pernas e puxa. O que é que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Machuca a ferramenta? Machuca. Mas é como eu faço. Isso faz empenar. Esse movimento aqui faz empenar. Olha, saiu um pedaço. Agora eu boto embaixo das pernas. E... Facilmente retiro. Vamos ver se empenou mais. Ou se desempenou. Às vezes acontece de eu fazer a pressão pro outro lado e acaba desempenando, voltando ao normal. Vamos ver? Olha, continuou empenado, empenou até um pouquinho mais. Tá vendo? Que o espaço aqui, quando ela bate, não é o espaço certo. Ó. Viu? Dá pra ver? Pronto. Isso acontece abrindo vinho. Tá? Gente, pode ser exagero meu, mas eu não admito uma ferramenta dessa, desse valor, acontecer isso fazendo o que ela se destina. Pra que é isso? Pra abrir vinho. Eu tô fazendo outra coisa? Não, eu tô abrindo vinho. Então é minha crítica à Victorinox. Muita gente não gosta. Infelizmente, eu adoro essas ferramentas. Pra mim, são as melhores do mundo. Agora, tá empenado mesmo, ó. Se ela tiver novinha, se eu pegar um canivete Victorinox novo, fizer isso aqui, vai tá empenado na mesma hora. Pra mim, isso não tem... Pra mim, isso não é correto. Pra mim, não poderia uma ferramenta fazendo o que ela se destina, ela empenar. Eu não tô fazendo outra coisa. Tô metendo martelo, tô pegando... Não. Tô abrindo vinho. Porque eu faço esse movimento, tá, danifica um pouquinho. Pode ver que os lados dos meus canivetes, eles são todos meio machucadinhos. Porque quando eu faço assim, bate na lateral do vinho. Mas, enfim, eu não posso aceitar e queria mostrar isso. Pra amigos, entendeu? Que dizem, como é que pode empenar? Nunca empenou o meu. O meu, todos empenam. Se eu pegar um novo agora, fizer isso, ele vai ficar assim. Todos os saca-rulhas, tá bom? Se inscreve no canal. Obrigado a vocês e até o próximo vídeo. Deixe suas sugestões, dê o joinha. Diga que gostou, que não gostou. Se inscreve e deixe seu comentário. Um abraço. Um canivete amigo, estás no meu bolso e estou antigo.